Acervo News.net Isso é teu look, hein? Outro dia na balada, esbarrei em você Você sorriu pra mim, eu ignorei você Muito prazer, esse sou eu, eu não olho pra trás Pra chamar minha atenção vai ter que fazer muito mais Levanto o vestidinho, bem devagar Cinco centímetros já dá pra começar Ó, tá esquentando, vai pegar fogo Sobe mais cinco que você vira o jão Se for desse jeito você quebra tudo e tem total minha atenção E tem total minha atenção Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho Digu-dim, digu-dim, digu-dim Não rola mais a calça jeans Garoto obediente Mostrou que é diferente com você Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho Digu-dim, digu-dim Não rola mais a calça jeans Garoto obediente Mostrou que é diferente com você E aí, beijinha Vem, vem com o Elchinho De vestidinho, hein? Outro dia na balada Esbarrei em você Você sorriu pra mim Eu ignorei você Muito prazer, esse sou eu Eu não olho pra trás Pra chamar minha atenção vai ter que fazer muito mais O vestidinho, bem devagar Cinco centímetros já dá pra começar Ó, tá esquentando Vai pegar fogo Sobe mais cinco que você vira Se for desse jeito você quebra tudo e nem total Minha atenção Atenção novinhas Joga tudo pra cima Ué, ué, ué Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho Digu-dim, digu-dim, digu-dim Não rola mais a calça Digu-dim, digu-dim, digu-dim Garoto obediente Mostrou que é diferente Tomo-se Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho É Garoto obediente Mostrou que é diferente Tomo-se Chegou a Deluxe, nega Chapada e Pedro Se empurrando tudo Lelton Oliver Tinha 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 Obrigado.